Poxa, eu sou atriz, eu sou comediante, eu sou apresentadora, eu sou roteirista e eu sou uma boa colega, vou chorar. E eu gosto de brincar, o que eu mais gosto de fazer na minha vida é brincar. Então até a minha profissão eu acho que eu tô atuando brincando. Você querer continuar trabalhando feliz, mas ter esse peso do ah, mas tem um caso de assédio na sua vida, ah, mas tem um caso de traição, você joga meu nome no Google? É horrível, Gabi. Eu sou protagonista de duas coisas que não foram causadas por mim. Uma pessoa assediou, uma pessoa traiu, você faz assim, ah tá, eu não fui eu. Eu não fiz, eu não assediei, eu não traí, eu não fiz nada, nada. Eu ser marcada nessas notas é reviver a dor e quase me condenar, sabe assim, vamos pôr essa lembrança pra vida delas? Não, não ponham, isso não faz parte da minha vida. Isso é uma coisa que aconteceu e que passou e que isso tem que estar na vida de quem fez. Sabe assim, isso é um sonho da minha vida, varrer isso, sabe? Eu tô falando sobre isso aqui porque eu quero, porque eu adoro você e eu te admiro e tenho o maior carinho e confiança, porque eu acho inspirador as pessoas ouvirem, sabe? Assim, falarem, caramba, é mesmo. A pessoa que passa por isso ainda sendo pública, ela fica constantemente tendo que relembrar assuntos desagradáveis. Essa é a pior parte da fama, sabe? Eu quero falar do filme que eu fiz, eu quero falar como é legal estudar, construir personagens, como é legal fazer um roteiro, como é legal trabalhar com o Porchat, sabe assim? Eu tenho tanta coisa legal pra falar, tanta coisa legal pra estar marcada. E aí, assim, essas coisas ruins que adoecem a gente, a gente, qual é o lema? É deixar pra trás. Mas é quase uma âncora de puxar. Então, assim, aqui eu quero falar sobre isso porque eu amo a sua opinião e falar com você é o lugar seguro, sabe assim? É se sentir compreendida. Ouviu o que você já falou aqui, já é um tá vendo, é isso. Então, vambora, pra frente. Não é fácil, mas é importante. É importante que todas nós estejamos alertas e até pra não se julgar, sabe assim? Porque se teve uma fase que a gente já não tava tão de mão dada, as mulheres, que a gente talvez julgasse, falasse, ah, mas aquela foi a última embora da festa. Ah, mas aquela também, né? Não dar em cima de todo mundo é um... Ela pode beber todas na festa, ela pode dar em cima de todo mundo. Se ela contar que ela passou alguma coisa que foi, sabe, que ela foi agredida, que ela foi constrangida, nada justifica. Então, que a gente escute, que a gente se ajude, que a gente realmente pratique a sororidade que a gente tanto posta nas redes sociais, a gente põe hashtags tão lindas, mas na vida a gente precisa de atitudes. Exato. A gente precisa mesmo pegar na mão uma da outra e falar, vambora, eu vou, eu vou junto. Não, eu vi, eu sei, não faz isso, né? Tipo, defender, ter essa prontidão de ter atitude, eu acho que é o mais importante. É o que a gente tira, sabe assim, é o que eu tiro dessa história, é ter atitude pra gente se defender e defender as pessoas que a gente ama, porque não dá pra ficar assistindo e falar, mas é assim mesmo.